Você sabia que o leite condensado foi criado da necessidade de fazer com que o leite da vaca tivesse uma durabilidade muito maior sem precisar de refrigeração? Olá, eu sou Sandra Dias, cake designer profissional desde 2001 e sejam bem-vindos ao meu ateliê. É aqui que eu faço a produção dos meus bolos decorados, das minhas flores de açúcar, dos meus macarrons, mas é aqui também que eu ministro aulas práticas para todas as pessoas que também querem se tornar um cake designer. O objetivo desse canal é te ajudar a aprimorar as suas habilidades com bolos decorados, seja compartilhando com você técnicas de decorações de bolos ou receitas deliciosas que você vai poder agregar no seu cardápio, oferecer para o seu cliente e aumentar sua renda no final do mês. Como a maioria de vocês devem saber, o leite é um produto altamente perecível. Ele estraga muito rápido, muito especialmente aquele que vem direto da vaca. Mas para nossa sorte, hoje em dia já tem o processo de pasteurização que faz com que o leite tenha uma vida útil muito mais longa. Mas isso não era verdade lá pela meados de 1850, que foi quando surgiu o leite condensado. Então a ideia do leite condensado nasceu dessa necessidade, de fazer com que o leite tivesse uma durabilidade maior. Mas não era tão simples assim, né? Eles pegaram o leite, adicionaram açúcar. Açúcar porque ele é, na verdade, um conservante natural, tá bom? Então adicionaram açúcar ao leite e cozinharam em baixíssima temperatura por um longo período de tempo. Isso faz com que a parte de água que foi adicionada no leite, porque o leite puro, extraído da vaca, é extremamente forte. Então água é adicionada para diluir um pouquinho esse leite. Então no cozimento, essa água evapora. O açúcar, por sua vez, como ficou no fogo muito tempo, ele carameliza. E por isso o leite engrossa. E é exatamente por isso também que ele tem uma durabilidade muito maior. Porque o cozimento lento e por muito tempo junto com o açúcar transformou esse produto num leite não só doce, mas cremoso, mais denso, mas com uma durabilidade muito mais alta. Então hoje eu vou te ensinar a fazer o leite condensado caseiro, que nada mais é do que uma maneira de reproduzir o processo original de produção do leite condensado. Só que tem alguns truques, algumas dicas que você precisa saber para que tudo isso dê certo e você tenha um leite condensado delicioso. E ele vai ficar tão bom que você não vai saber a diferença entre aquele que foi produzido industrialmente ou o seu caseiro. Então aqui vai a primeira dica importante, tá? Você vai precisar de uma panela de fundo grosso. Ou seja, este modelo aqui, por exemplo, de inox, ela tem o fundo triplo. Ela tem um fundo bem reforçado. Isso deixa esse fundo bem mais grosso. E por que isso faz diferença? Porque ele não transfere o calor tão intensamente do que uma panela de fundo normal, de fundo mais fino. Então isso vai fazer diferença no resultado. E aí eu tenho aqui 450 ml de leite integral. Mas é meu leite de caixinha, né? Aquele de 3% de gordura. Só que, neste caso, se você colocar o leite desnatado, você fez aquele leite condensado light. Ou seja, ele vai ter menos gordura, mas você consegue fazer o leite condensado também, tá? 150 gramas de açúcar. E esse é o açúcar refinado. Uma coisa que eu acho interessante, porque como eu dou aula há muitos anos e vem gente do Brasil todo fazer aula comigo, eu sempre me deparo com pessoas perguntando se pode usar o açúcar cristal, por exemplo. Que eu já percebi que isso é algo regional, né? Tem locais no país que usam o açúcar cristal. E pra falar a verdade, eu não sei por quê. Eu não entendi até hoje por quê. Porque algumas coisas o açúcar cristal atrapalha bastante. E neste caso, este vai ser um caso, tá? Porque aqui, antes de ligar o fogo, o açúcar vai ter que diluir completamente, tá? Então, pra que ele não açucare antes do tempo, então ao invés dele caramelizar, ele ficar açucarado, e você perder o leite condensado, se você usar o açúcar cristal, ele vai demorar infinitamente mais pra dissolver. E ainda é possível que fique grãos que em algum momento ele cristalize, ele açucar e o seu leite, tá? Então não use açúcar cristal. Em geral, uma outra informação que a maioria das pessoas também desconhece, receitas de confeitaria, quando você lê uma receita, ou quando nós falamos x gramas de açúcar, nós estamos sempre nos referindo ao açúcar refinado. Se houver a necessidade de um açúcar diferente, como açúcar demerara, açúcar mascavo, açúcar impalpável, aí sim é mencionado. Mas a partir do momento que falou somente açúcar, a referência é sempre o açúcar refinado e nenhum outro, tá bom? Então, se você é uma dessas pessoas que mora numa região onde a maioria das pessoas usam o açúcar cristal, ou preferem o açúcar cristal, conta pra mim aqui embaixo o porquê disso, porque até hoje é uma curiosidade que ninguém soube e me respondeu o porquê. É aquilo, né? O açúcar cristal em determinadas receitas como esta, ele pode te causar um problema e você acabar perdendo a receita porque não deu certo, tá? Então, conta pra mim. Enquanto eu tô mexendo aqui, eu já senti que a maior parte do açúcar já dissolveu, tá? Então, eu vou ligar o fogo. A princípio, pode ser em fogo alto, só que mexendo sempre pra garantir que o açúcar realmente se dissolva, tá? Porque um dos problemas de dar errado é se fica grão de açúcar, mas lá na frente ele pode açucarar e você perder o leite condensado. Então, fica aqui mexendo sempre e não deixe ele ferver. A hora que você perceber que ele vai começar a entrar em estado de fervente mesmo, é quando você vai baixar o fogo, que eu vou mostrar daqui a pouco onde fica, e ele vai ficar cozinhando em fogo baixo por mais ou menos de 30 a 35 minutos, tá? Mas aí eu vou mostrando as fases, não vou ficar 35 minutos falando com você, mas eu vou mostrar as fases de aonde você tem que ter atenção, tá? Olha lá, quando as bolhas começam a surgir ali na borda da panela, é quando ele começa já a entrar, quando você sabe que ele vai ferver, tá? Então, nesse momento, o açúcar já deve ter derretido todo, então você vai abaixar o seu fogo, vai deixar ele no mínimo, o mais baixo possível, e nesse momento você não pode mexer mais, tá? Você não pode colocar a espátula aqui dentro pra absolutamente nada. Deixa ele quietinho ali no fogo o mais baixinho possível, e lá pelos seus, depois que passarem uns 20, 25 minutos, aí sim você começa a ter que ter atenção com ele. Olha lá, já tem uns 10 minutos mais ou menos que ele tá aqui cozinhando a fogo bem baixo, e sem ferver, tá? Não encosta nele, não mistura, não faz nada, deixa ele quietinho. Olha lá, ele já tá começando a formar uma espuma ali na borda, isso é já a evaporação da água, tá? Então, qualquer impureza, inclusive, que tiver no leite, ele começa a se acumular naquele cantinho ali, através dessa espuma. Esse leite, na verdade, vai continuar cozinhando mais uns 20 minutos aproximadamente, e eu vou te mostrar quando e como ele fica pronto, tá? E mais uma dica, tá? Se de repente você quiser produzir o dobro dessa quantidade que vai sair daqui, não é simplesmente só colocar toda a quantidade duas vezes aqui, tá? Você vai ter que aumentar a largura da panela, porque quanto maior a quantidade, ele vai ficar muito alto, e a tendência dele é subir, tá? E querer derramar muito antes do que deveria. Então, quanto maior você for, quanto mais você for aumentando a quantidade, dobrando, mais larga precisa ser essa panela, tá? Então, não é simplesmente colocar aqui o dobro da medida e botar pra cozinhar, porque não vai dar certo também, tá? Então, é um processo, de certa forma, fácil, mas tem os seus troquezinhos pra você não ter problema e ter um leite caldeçado perfeito. E, obviamente, as indústrias, hoje em dia, já criaram processos e até máquinas que fazem tudo isso de maneira muito mais simples ou até mesmo mais complexa, mas, obviamente, consegue fazer uma produção infinitamente maior do que a gente consegue em casa, né? Enquanto o leite cozinha lentamente, em fogo baixo, se você ainda não me segue no canal, mas gostaria de continuar acompanhando as minhas dicas e as minhas receitas, aproveita pra se inscrever, clica aqui embaixo no botão vermelho, inscrever-se, clica também no sininho, porque ele ativa as notificações e cada vez que eu publicar um novo vídeo, uma nova receita, o YouTube vai te avisar e você não vai ficar de fora da novidade. E se você não me segue também no Instagram, vale a pena dar uma espiada por lá, porque além de você ver fotos dos meus trabalhos, dos meus bolos, você vai ver fotos dos trabalhos dos meus alunos, resultados de aulas práticas, às vezes eu também posto alguma receita mais simples, mais gostosa, mas que não precisa de tantas explicações como um vídeo, mas é uma receita que vale a pena você dar uma espiada. No Stories, normalmente eu posto coisas do meu dia a dia, o que está acontecendo durante uma aula prática, às vezes, quando possível, eu entro ao vivo e aí quem estiver online pode interagir, pode conversar comigo ali naquele momento e acaba que é muito mais divertido. E se você usar uma receita minha e quiser me marcar na publicação, usa o arroba Sandra Dias Cake Designer, porque o Instagram vai me avisar, eu vou lá dar uma olhadinha na sua publicação e vou deixar o meu like e o meu comentário para você. E se você está gostando dessa receita, de todas as dicas que eu estou te dando, deixa o seu like para mim também, eu vou ficar muito feliz de saber que você gostou. E ele segue cozinhando, já deve ter quase 20 minutos cozinhando, está aqui quietinho. E outra dica importante, que eu já sei e já imagino que essa pergunta vai surgir, tá? Este leite condensado só dá certo com açúcar que ele se carameliza, ou seja, todos os tipos de adoçantes, mesmo aqueles forno e fogão, ele não carameliza, tá? Então, ele não vai dar certo aqui. Você pode substituir por açúcar mascavo, por açúcar demerara, até por mel que todos eles caramelizam, mas o adoçante não, tá? Então, o adoçante não vai servir como substituto nesse tipo de receita. E nós já temos aproximadamente 30 minutos de cozimento. E o leite segue aqui quietinho. Então, agora, a gente pode, com cuidado, com uma colher e um potinho de água, você percebe que ele já diminuiu, ele já evaporou uma parte, você percebe por causa da espuma que está aqui na borda, que na verdade, é aquilo que eu falei, ele está evaporando água e a impureza que tinha no leite está ficando nessa espuma aqui no cantinho. Então, você pode, com muito cuidado, tirar, sem encostar no leite, olha lá, tira, tira aqui com bastante cuidado e deixa aqui porque ele já está perto de ficar pronto. E você percebe, inclusive, pela cor. Ele já está com uma cor levemente, aquela cor amarelinha do leite condensado, tá? Então, aqui ele já está bem pertinho de ficar pronto. Então, agora, eu já tenho aqui 35 minutos. Esta cor dele já amarelinha, ele já reduziu. Então, a gente pode desligar o fogo. Agora que terminou de cozinhar, você vai transferir ele para uma outra vasilha e deixar ele quietinho lá até ele esfriar, tá? Esfriar por completo. Então, agora ele ainda está quente, então a textura dele ainda é mais líquida. Transfere aqui e deixa ele, não tampa, não faz nada, deixa ele esfriar por completo, tá? E não raspa a panela aqui do fundo, não. Só despeja realmente o conteúdo dela e deixa do jeito que está. Porque, olha, ainda é espuma que ficou gordada, várias outras coisas, deixa assim, tá? Mas é claro que para mostrar para vocês como fica a consistência dele depois de frio, eu já tenho aqui uma outra receita que eu fiz mais cedo, que ela já esfriou. Então, olha lá, a cor fica muito próxima, então essa cor vai precisar, vai depender realmente do tempo de fogo, tá? E olha lá, olha a consistência dele, tá? E o sabor é delicioso, tanto quanto industrial. E aí eu acho que vai depender um pouquinho da origem do leite, até das marcas, eu acho que vai fazer um pouquinho de diferença, mas ele é saborosíssimo. E olha lá, consistência ótima. E como nós não temos como armazenar da mesma madeira que a indústria faz, que é nas latinhas, ou hoje em dia até nas caixinhas tetrapaque, ele não tem a mesma durabilidade fora da geladeira, por causa da embalagem, tá? Então se você não for usar de imediato, você pode guardar na geladeira por até seis meses. Ou faça alguma receita com ele, porque com este aqui você pode fazer exatamente qualquer outro doce que você faria com o industrial. Viu como não é difícil fazer leite condensado caseiro? Só exige realmente paciência, né? Deixar ele lá quietinho, cozinhando em temperatura baixa até chegar no ponto certo. Eu espero que vocês tenham gostado, mas se ficou qualquer dúvida, usa o campo de comentários aqui embaixo, pode deixar a sua dúvida, deixar o seu comentário, que assim que puder, e o mais rápido que for possível, sou eu mesma que venho pessoalmente e respondo cada uma delas. Mas eu vou deixar uma dica pra você. Normalmente em todos os meus vídeos, tanto na descrição do vídeo, como na primeira pergunta, ou seja, naquele campo onde você vai digitar a sua pergunta pra mim, a primeira que foi feita, na verdade, fui eu que digitei ali e eu deixei algumas informações que podem te ajudar e que de repente pode ser até a resposta pra sua dúvida. Então antes de perguntar, ou até mesmo pra não esperar a resposta, dá uma espiadinha nesses dois campos, porque de repente a sua dúvida já está lá respondida. Mas se não estiver, não tem problema nenhum. Deixa ali embaixo a sua dúvida e que assim que puder eu te respondo. Eu desejo que vocês tenham uma doce semana, cuidem-se bem e até a próxima!